Nesta quarta-feira, oito e meia da noite, a Rede Vida apresenta o Revista da Vida, especial sobre a cidade do Serro. Vamos conhecer a história dos 300 anos deste lugar e também um pouco sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário, que esta histórica cidade mineira realiza todos os anos. Um pouco da história do Brasil na tela da Rede Vida. Revista da Vida, nesta quarta-feira, oito e meia da noite, aqui na Rede Vida, o canal da família.